1, 2, 3 Alô moçada bonita, aqui é o Alex Aqui é o Irã Nós somos do Bonde Sertanês Sabe você que é um lugar maravilhoso na Irã? Exatamente, com o nosso grande amigo Paraná E a nossa cinegratista mais bem vaga no Brasil A Flávia E mandar um abraço para todos os nossos fãs Que curtem o Bonde Sertanês Essa música está no nosso CD 2020 Ranchinho E tem o azulzinho, tem som de paredão E tem uma variedade de músicas lá, muito legal Mas vamos fazer uma farinha dessa para a gente passar para o pessoal Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser um vagueiro Prometo para você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra para a gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir o seu pai para a gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida, adeus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida, adeus Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser um vagueiro Prometo para você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra para a gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir o seu pai para a gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida, adeus E não esqueça de se inscrever no nosso canal do Youtube Bom de sertanejo, deixe seu like, deixe lá o seu comentário Se inscreva lá, tudo o que a gente fizer vai aparecer para você Sem dúvida nenhuma Um abração, obrigado Obrigado